O meu nome é Leonardo e no dia primeiro, dia do trabalhador, a gente foi orar por pessoas na Espovilhe e eu tenho o testemunho de uma pessoa que estava com gesso no braço, a gente orou por ele e ele sentiu que foi curado. Também oramos por duas senhoras, que na hora que a menina foi orar por ela, começou a chorar. Ela disse que quer ver pessoas saindo nas ruas e falando do amor de Jesus e nós estávamos fazendo isso e ela ficou muito emocionada e acredito que isso despertou também em nós uma cura para a gente ter coragem e sair e manifestar o reino de Deus nas ruas. Maria Ângela, desculpa, estou lá daqui da dona Maria Ângela e a dona Maria Ângela estava até com muleta, né? Muleta e a senhora fez uma cirurgia, é isso? Fez uma cirurgia. No pé, né? E não estava sentindo essa dor, o pé inchado e a gente orou e o que a senhora pode contar para a gente depois dessa oração? Milagre! Não milagre? Adoro, adoro. É, o pé ficou mais leve. Eu não continuo sentindo esse Espírito Santo dentro da senhora. Eu adoro. Ai, glória do meu! Sim. Obrigado. Ok. Ok. Não colores. Não colores. Não colores. Não colores. ox функções, Meu nome é André, a gente se reuniu com um grupo aqui da igreja para sair e orar no Dia do Trabalhador ali na Espovilhe e encontramos uma senhora, fomos orar por ela, ela se sentiu muito agradecida, mas quem realmente se sentiu tocada foi a filha dela que estava junto, então a gente orou e ela sentiu muita emoção e um amor de Deus muito forte. Por incrível que pareça, o objetivo principal era a oração por cura, mas as pessoas que a gente estava abordando não estavam precisando de nada, ou pelo menos diziam que não estavam precisando de nada. Mas o simples fato de a gente falar um pouquinho do amor de Jesus e falar um pouco, buscar um pouco, levar um pouco para as pessoas do amor de Jesus, já faziam elas sorrir diferente, sentir um amor diferente, pessoas que foram impactadas naquele lugar, com certeza. Eu vi um carrinho de pipoca e uma colega, a Carol que estava comigo, vi um boné branco e nós nos deparamos então com o seu Pereira, ele não tem uma perna, ele fez algumas amputações e ele sentia muita dor nessa perna amputada, então naquele momento nós oramos pela vida dele. Na verdade eu quero dizer que eu fiquei de veras impressionado com a presença desses três óculos enviados por Deus para fazer esse trabalho, aí foi falado que foi para orar por mim, eu assentei, eu na hora até me disse, mas depois o Espírito Santo falou comigo que logicamente é um, ele deu, Deus não me gosta. Aí eu senti uma dor nessa perna, por um caso de um erro médico, eu fiz uma neuropatia, eu já fiz duas amputações e sei que me geram por um dor, não acho. Eu tomei um remédio puro, um remédio difícil, que você carga uma cetina 400, aí eles iam orar por mim, eu estava com um sintoma de dor, mas aquela dor passou rápido, porque eu agradeço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Eu deveria te conhecer fiel porque Deus está vendo, Deus conhece também. Eu faço artes visuais aqui na Univille, eu cheguei hoje a primeira vez no Dipper, caí de balão aqui, eu cheguei falando que estava com uma dor no joelho, eu lembro que foi a primeira coisa que eu falei, eu sou atleta de futebol e estava sentindo uma dor enorme no joelho, e eu estava incomodado, o Igor quis orar por mim e eu meio cético deixei ele orar. No momento que ele terminou a oração eu já senti o calor no meu joelho e senti que ele não estava doendo mais. Amém.